E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, mais um clássico dos arcades aqui, Shinobi, essa maravilha da SEGA de 1987. Esse game aqui é um pouquinho mais velho que o Shadow Dance, mas é um jogo espetacular, cara. Se você não conhece, você tem que conhecer ele. Ele é ótimo. Como é que eu consigo colocar umas 300 fichas aqui. E a história do jogo, a gente vai jogar com o ninja Joey Musashi e sequestraram os alunos dele, uma organização aí terrorista. Sequestrou os alunos dele, a gente vai ter que resgatar os alunos. Essa é a história. Aqui, ó, o segundo aluno aqui amarrado. Mano, esse jogo aqui, quando eu jogava no fliperama, eu era muito viciado, muito viciado mesmo, meu. Tanto que eu fazia final com duas fichas nesse jogo aqui. Uma pra chegar até o boss, e aí eu morria no boss, aí eu colocava mais uma ficha pra passar. Claro, hoje, agora eu já não lembro mais nada, faz tantos anos, aqui, sem chance. Não vou morrer bastante. Esse jogo, meu, é muito difícil, é o dos ninjas, mano. Os ninjas que aparecem, meu, putz, são muito apelão. Ele surge... embaixo dos seus pés do nada. Às vezes surge quatro, cinco em cima de você de uma vez. É embaçado. Mas muito da hora esse jogo. Vamos ver se consigo fazer final, vamos ver até onde eu chego aqui nele aqui. O jogo original... O certo é só três vidas. Ali você tá vendo que eu tô com... Cinco, seis vidas? Porque o que acontece? Esse jogo aqui, ele... Ele tem poucos contínuos. Então, na verdade, eu queria mostrar o final pra vocês, né? Chegar no final com ele. Entendeu? Como eu vou morrer bastante, com certeza. Porque eu já não lembro das telas. Eu sabia cada manha de cada inimigo. Agora eu não lembro mais. Ó o Homem-Aranha ali, ó. Então, eu deixei ali com... Eu tô com seis vidas. Cinco lá em cima, lá na telinha. E mais uma que eu tô jogando. Seis vidinhas. Pra ver se eu chego lá longe. Chego até o final pra poder mostrar pra vocês. Que minha ideia é fazer final nele. Jogo muito recomendado, cara. Musiquinha dele, cara. Da hora. Fugiu de novo. Agora a gente vai enfrentar ele agora. O jogo, ele tá concheadinho. É... Eu acho que não vai atrapalhar no... No jogo, não. Puta, vacilei agora. Ai, eu solto o poder aqui logo. Ai. Acertar. Pronto. Missão 1, terminada. Bem-vindo ao bônus. Estela bônus. Como eu nunca passava. Difícil eu passar. Já pulou um aqui. Já pulou outra aqui. Já pulou um aqui. Olha, mano. Ah, peguei ainda. Eu tô sentindo que eu vou passar, hein. Tô sentindo. Tô sentindo. Ah, moleque. Difícil acertar. Fazer perfect aqui, viu, meu. Normalmente eu não consigo. Já ganhei... Uma vidinha. Ai. E aqui é o mesmo esquema do Shadow Dance, meu. Você morreu... Você volta lá no começo, meu. Sem dó. Sem choro nem vela. Você também pode esbarrar nos inimigos, porque você não morre. Aí, ó. Eu ia morrer ali. Se eu não pulo, eu ia morrer. Quando começar a aparecer os ninjas, mano. Ah, mano. Lembro do ninja azul. O ninja azul é safado, mano. Ele só pula na sua cabeça, mano. Que é o helicóptero que vai ser o segundo boss. Pronto. Ó, já chegou o ninja verde. Boa, 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 boa. Ai, morri. Falando. Aí, volta no começo, ó. Sem dó. Sem dó. E aqui, ninja, safada, aí. Uma coisa boa é que quando você morre, às vezes volta com medo dos inimigos, né? Boa, 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 boa. Até que não tô tão mal. Olha o ninja azul aí, ó. Eu não lembro desse ninja, mano. Viu a facada na costela? Pra ele aprender. Essa arma aqui é boa porque... Morri. Nossa, pensei que eu ia morrer, mano. Ele foi cagado ali. Ai! Tô falando, ó. Os ninjas surgem, meu. Do nada. Eu sei embaçar. E aqui, vai, sujou o ninja. Aqui, ó. Olha, mano. O cara se comou. Aí, ó. É aquele que me matou, mas eu ia morrer de novo. Cadê ele? Nossa, quase que eu morro ainda. Quando o ninja desceu, eu subi. Da hora. Vixe, eu não lembro dessa tela aqui, mano. Tem uns mergulhadores. Tem que ficar esperto com eles. Às vezes vem dois. Olha lá, vi outro. Aqui você pode pular que não morre, não. Ah! Mano, que roubo. Tá vendo? Vou soltar o poder aqui, porque aqui é embaçado. Agora tem que ver. Agora é seu boss, agora. Total poder já era. Esse boss aqui é babi. Então tem que ver, porque esse jogo aqui, ele tem dois tipos de finais, mano. De boss diferente. Tanto que tem um que um dos bosses é antepenúltimo, se eu não me engano, é... Que eu falava que era o Homem-Aranha. Porque é igualzinho o Homem-Aranha. Então eu não sei qual versão é essa aqui. Ah, perdi. Que o jogo é até um pouco mais longo. Se for essa, maravilha. Que é o melhor final. Senão vai ser o outro. Mas... Esse é o que o boss aí sem feita, que tem o Homem-Aranha. Mano, é muito da hora, mano. Falo que é o Homem-Aranha. Pra mim é o Homem-Aranha, né? Mas pode ser que não seja. Minha mente sempre foi. Porque é muito igual, cara. Na boa. Se o cara plagiaram, eu não sei. Mas pra mim, sempre falei que era o Homem-Aranha. Pra mim até o Homem-Aranha. Não sei se é esse o final desse jogo aqui. Tem duas versões. Pros arcades. Então eu não sei. Essa tela aqui é embaçada, hein? Ai, ferrou, mano. Nossa, mano. Fui cagada. Nem vou fritar eles. Eu matei o cara lá? Beleza, mano. Já posso usar o poder ainda? Nossa, mano. Tô bom pra caramba. Soltar o poder aqui, ó. E já está na casa. Já era. Até que não tô tão mal, não. Agora você se levanta, né, safado? Na hora que não era... Ai, caramba. Morreu? Ai, não caiu da bazuca. Meu, que mentira, velho. Olha lá. Não sei por que ele me deu aquela bazucada, safado. Os inimigos eu posso trombar neles. Não dá em nada. Nossa, mano. Agora não tem jeito. Aqui não tem jeito. Soltar o poder. O Shadow desse, ele tinha dois poder, né? Podia soltar duas vezes a magia. Olha o ninja safado aqui. Já o Shinobi aqui, não. Ai, que vacilo, mano. funcionался e o resolte. Então, a gente vai continuar a mache. Oh! Ah! 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 Ele já zoa Só pula na tua cabeça Ah, que droga Boa, boa Tô bem pra caramba Não sei que eu ia jogar mal pra caramba esse jogo aqui Mas tô bem, cara Tô morrendo tanto como eu esperava que eu ia morrer, não Ó, ganhei até uma vidinha Ó o Homem-Aranha ali, ó É o Homem-Aranha, mano Boa Quem fala que não é o Homem-Aranha É o Homem-Aranha Dois ninjas Peguei todos os alunos Beleza Essa telinha aqui embaçada, hein Nossa, mano Boa Boa Nossa, quase Sai Vou fazer assim Apesar eu não sei se valeu a pena eu ter vindo pra cá não Porque se você não mata ele, eles voltam, quer ver? Ah, não É louco que eu não usei a magia ainda, mano Ah, pode vir Tanto com essa arma aqui que você É bom pra caramba, mano Agora eu solto o poder aqui, ó Nossa, passei de boa, mano Tô orgulhoso de mim mesmo Mano, esse boss é chato Eu lembro dele Ah, não vou passar Tem que ficar esmerilhando o controle, mano Os botão Ah, sem chance, mano Muito chato isso aqui, mano Mano, esse boss é chato Scroo de caralho Meu Deus, já tá doendo, mano Não tenho mais agilidade quando eu tinha 15 anos 14 anos Isso é louco, mano Não vou passar, não Tô até vendo Explode caramba Não vai ainda Meu Deus, já tá doendo pra caramba Muito chato Vai Mano, isso aqui dá uma agonia em mim, mano Agora pode ser que dê, hein Mais um Puta, mano Acho que acabou Pior que não acabou ainda, mano Só mais um Ufa Ah Graças ao Wolverine Mais uma tela bônus Já era Tá treta Muito difícil Vamos lá Essa tela Essa tela aqui também Ai caramba Nossa, mano Que cagada Tô falando Os ninjas sujos do nada, mano Ah, que sem chance Pô Tô falando Você viu quantos ninjas apareciam ali Não, vou soltar Você é louco Onde foi que o ninja me matou mesmo Que que é isso, mano Não lembrava daquele sapo ali, não Vai, meu Solta o negócio Ah, mano Só fazer isso, mano De maior tempo De maior tempo, mano Que bom Olha Aqui é como essa Pelação, mano Olha Mano Acho que ia morrer ali Aqui que vem os ninjas Pilatra Já tem mais um aqui Quer ver Olha Nossa Três agora Bastava Fica voltando, mano Eu não consigo subir, ó Acho que acabou agora Boa, mano Boa Dei sorte aqui Nossa, mano Ih, surgiu Espero que esse sapo apareça nas costas E te empurra lá pro abismo Olha lá Ganhou a vidinha Boa, mano Boa Passei sem morrer, cara Cara, tô bom pra caramba Não é boa, mano Tô ótimo Tô louco Tô bom pra caramba Vixi, mano É nessa tela aqui Que os sapos Fica te empurrando Se você não ficar esperto Eles te jogam lá embaixo Eles vêm nas costas Vê? Olha lá Falei, ó Tem que ficar esperto Ah, mano Eu botei aquele Passarinho safado Vou soltar o poder aqui, mano Porque Tem que ver o ninja azul, né Pra roubar a loucura Olha, ele voltou lá do buraco Você viu isso? Mano Que ninja safado, mano Quando ele abaixa a espada Você tem que acertar A cabeça dele Esse bolo Botei ele longe, ó Ah, era Mais um bônus Estágio Que eu nunca passo Já era Já pula bem Em cima do seu coco São cinco já, mano Nossa Ave, mano Agora eu vacilei É beleza Olha essas caveiras Nossa Nossa, mano Ainda bem que não falhou Olha lá Nossa, mano Nossa, mano Já passei Pô, suave, mano Tá bom pra caramba Tá ruim Tá ruim Nesse jogo Foi tantos anos Mano Essa tela aqui Embaçada, hein Uma das telas mais bonitas Do jogo Ai, ai, ai Sai fora Vixi Você não sabe Onde esses ninja Vem rodando, mano Fica bem Não morreu Nossa, mano Tô falando Ah, vou soltar o poder Aqui, mano Ai, ai, ai Tô falando Você não sabe Nossa, que sorte Mano Boa, filho da mãe Nossa, peçou mais um Boa, mano Boa, mano Até que não sofre muito, cara Tá bom Não sei que eu sou Repagando essa tela Bossa, mano A gente vai ver se O final desse jogo É do final original Do arcade Ou é do americano Mano, essa tela aqui É chatinha Eu queria mostrar O final do arcade O final do arcade É muito da hora Ah, esse cara Traz ele aqui pra baixo Puta, o cara Dando tiro ali Você viu É agora Ah, vou ter que soltar Poder ali Pelo jeito Então, vem aqui Nossa, tá poder Tem um cara Que eu tiro ali Pô, tá aberta mesmo Nossa, mano O cara não morre O cara não morre O que é isso? Nossa, não Sem chance O poder deles Isso é louco, mano Boa, mano Até que eu não sofri tanto Final Quero nos mestres final Se for O japonês Continua Depois de matar ele Mano, esse mestre aqui É embaçado, hein Puta, sobrou um Vumerangue ali Saco O que vai O que vai Boa, boa Só mais um Só mais um Aí Agora é a parte fácil Boa Não pode deixar ele pegar Nas minhas costas Entendeu Ele é muito rápido Aê É, não é o final Original dos arcades Que eu tava imaginando É outro final Esse é o final do Do americano Vou ver se eu encontra O final do Na internet O final O outro final do shinobi Do que eu jogava Nos arcades Que tem até o Eu sempre falava Que tinha o boss Que era o homem-aranha Que eu acho Pra mim É o homem-aranha Até hoje Ah, mano Que pena Da hora Valeu Valeu mesmo Um jogão Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa um like Comentário Se não é inscrito no canal É isso aí Ativa o sininho Pra receber os nossos Novos vídeos De clássico Dos arcades Beleza Até mais Então, pessoal Eu não Eu não consegui Achar o vídeo Nenhuma imagem Do arcade original Que eu jogava E que no final Eu enfrentava o homem-aranha Então, antes que alguém Possa comentar Se tá confundindo os títulos É porque O The Revenge of Shinobi As imagens que vocês estão vendo aí O Shinobi Enfrenta o homem-aranha E o Batman também Então, não é esse título, tá? É uma versão mesmo Que eu jogava no arcade Tanto que um dos nossos final Se não me engano Era o homem-aranha É dentro de um salão De dança Cheio de jogos de luzes Tal Entendeu? É um hotel também diferente Então, não é esse título aqui, tá? Se um dia eu encontrar a imagem Nesse final aí Alternativa aí Aí eu mostro pra vocês Que é muito legal Beleza? Valeu E até mais, pessoal Tchau 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 Tchau